Pelo bem dos angolanos, temos que trabalhar juntos, saber ouvir os outros e assim sim, vamos desenvolver Angola. Eu queria tranquilizar a senhora deputada e dizer que eu estou consigo. De um tempo a esta parte, várias têm sido as trocas de memos entre os deputados de Assembleia Nacional e membros do Executivo sobre a problemática de quem é a iniciativa da implementação das autarquias e se deve ou não haver eleições autárquicas no país. Recentemente, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, disse na Assembleia Nacional que o presidente João Lourenço apresentou 11 pontos sobre a realização da tão propalagem de eleições autárquicas, diferente da UNITA, que indicou apenas dois. O grupo parlamentar da UNITA, bastante interessado na implementação das autarquias, apresentou duas propostas de lei. Duas propostas de lei. Lei sobre as finanças locais e lei sobre a organização das autarquias locais. O presidente da República, desinteressado, apresentou 11 propostas de lei. 11 propostas de lei. Portanto, quem quer apresentou duas, quem não quer apresentou 11. Por seu turno, a UNITA, na vossa deputada Albertina Navita Angolo, considerou falta de respeito às palavras do ministro Adão de Almeida. Relativamente ao tratamento de que quem defende a institucionalização das autarquias seja uma pessoa obsessiva. Portanto, aqui, obcecada, ou o grupo parlamentar, ou os outros cidadãos que não estão aqui sentados, estão obcecados pelas autarquias. Pensamos que nestes termos, aqui houve, nós estamos a reagir contra esta ofensa, a honra e a consideração que o senhor ministro deve ter aqui pelos deputados. Porque sobre as autarquias, sobre as autarquias, tanto quanto o senhor foi ministro adjunto da administração do Estado, foram os senhores que deram data indicativa para as autarquias. Que foi repetido em 2018 pelo presidente da República atual, que realizaria autarquias em 2020. Pelo que não sei quem é obsessivo, não sei quem é que deve assumir responsabilidades perante o povo. Haja respeito por Angola, estamos todos juntos para o bem dos angolanos. Ninguém é obsessivo por nada. Pelo bem dos angolanos, temos que trabalhar juntos, saber ouvir os outros e assim sim, vamos desenvolver Angola. Eu queria tranquilizar a senhora deputada e dizer que eu estou consigo. Nós aqui, aliás, criamos, entre aspas, uma expressão que nos parece bastante sugestiva, que é a que nós chamamos de paciência parlamentar. Nós ouvimos muito de senhores deputados, pacientemente. Eu diria até que ouvimos ofensas de senhores deputados, pacientemente. E o que fizemos foi só dizer a nossa visão sobre as coisas, no mesmo espírito, de que fazemos todos juntos o país, ouvindo-nos uns aos outros, nós os ouvimos e vocês nos ouvem. Apenas isso. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República anunciou na Assembleia Nacional a preparação de mais três iniciativas para o pacote legislativo autárquico. Adão de Almeida falava a propósito da discussão no Parlamento da nova divisão político-administrativa e dos equívocos à volta da realização das eleições autárquicas.